Olá galerinha, eu estou trazendo mais um vídeo para vocês do canal Caoa e Miguel Ventureiras e hoje galerinha a gente vai fazer um churrasco, então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, então bora lá começar galerinha, primeiro a gente vai pegar o saco de carvão aqui e vamos colocar aqui dentro, e não é para derramar o carvão, é para colocar o saco dentro, e daí a gente tem que colocar dentro do saco fogo ou fora do saco fogo, a gente já preparou ali um negócio, os sacos de carvão com álcool e agora a gente vai jogar, só que eu acho que é melhor jogar um pouquinho longe né miguel, porque daí não fica na frente, miguel não fica tão perto, fica longe, agora deixa eu, agora deixa eu, pega, molhou minha mão, caramba, vai pra vocês que molhou, ai caramba, dá para mais fogo? vai toma, dá para mais um pouco, ai gente eu vou sair do seu pouco... vai perto né, tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que fazer assim, ai não tem Galerinha, agora a gente vai espetar as carnes, então a gente vai trazer as carnes aqui e já voltamos. Galerinha, agora a gente vai pegar os espetos pra espetar carne, coração e salsichão. É só isso que a gente vai fazer hoje. Vou pegar o meu. Não, esse daí é o meu. Então, bora lá começar, gente. Eu vou pegar aqui. Primeiro eu vou largar aqui. Pode falar tudo desde o início? Não, fala. Gente, agora eu vou espetar o coração primeiro, eu vou mexer aqui. Tá duro. Agora eu vou dar outra. Tá duro. Acho que tá bom. Tá duro. Agora a gente vai ter que fazer a parte mais... Pra mim é a mais ruim. Ai, é cheladinho. Acabou com esse papinho. Ai, cara. Eu vou deixar aqui pra tentar abrir. Ai, não. Pô, tu sabe como abre isso? Aqui, tá. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente. Ai, eu consegui. Gente, deixa o like aí. Por favor, pra ajudar o canal. A gente e o canal, né? Quanto eu tiro? Ai, cara, 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 cara. Tá. Ah, por isso. Tem um negócio aqui. Aqui. Não vou deixar tão coladinho. O outro. Ui, tá pingando tudo. Gente, a gente já espetou os... Ah, o salsichão. E o coro... Ai. E esse daqui, outro que é carne. Então, bora colocar uma churrasqueira. Ai, meu Deus. Tá quente. Tem foguinho. O fogo é quente. Que ele queima tudo. Yeah. Agora eu vou colocar esse daqui. Eu vou colocar sujeira aqui, gente. Não precisa. Miguel. O que? Não precisa, mãe. Ai, eu vou... Tira o dedo. Tira o dedo. Daqui a pouco eu derrubo. Sem querer. Por causa de dinheiro. Pronto, gente. Agora é só esperar ficar pronto. Então, voltamos quando fica pronto, gente. Tudo sujo, cara. Cita. Ela tá na pílula. Cita. Já tirou tudo aqui. Não deu tempo nem de gravar vídeo. Porque tava muito bom. Daí a gente tirou e comeu tudo. Daí agora a gente vai comer o resto que sobrou aqui. E foi esse o vídeo, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal e ative o sininho. Fiquem com Deus e tchau. Fui.